Laude sem título, Redmi Note 12 em 2024, é uma boa opção? Cara, a pergunta que não quer calar, né? Muita gente tá se perguntando isso aí, tá? E vai ser um tipo de conteúdo que eu vou trazer aí no finalzinho do ano, aí de dezembro, pra falar se vale a pena ou não, tá? Meu Deus do céu! Será que vale a pena? Olha, Laude, é o seguinte, cara, o Note 12 foi um sucesso absoluto em todo o ano de 2023, tá? E já chegando agora, já estamos em novembro, muita gente tá comprando ainda, e vai vender, acredito, até aqui em fevereiro. Por quê? Porque em janeiro já deve chegar a versão global, já em lojas brasileiras, como a Amazon, que é a loja que eu recomendo, tá? E aí todo mundo vai começar a pesquisar, a criar conteúdo, né? E ver aí o novo Redmi Note 13, que é quando vai começar as vendas, tá? Então talvez não seja uma boa opção você comprar o Note 12, já agora em... de fevereiro pra frente, né? Por quê? Porque a gente já vai ter o Note 13 já em venda, né? A venda nas lojas aqui no Brasil. E aí se você tem um aparelho que vai custar praticamente o mesmo preço, né? Porque o Note 13 vai chegar aqui no Brasil por uns 1.500. 1 mês, né? No máximo 1 mês estourado, ele já vai baixar pra casa dos 1.200. Aí já vai valer a pena demais. Aí na minha opinião, ele chegando abaixo de 1.200 já vai estar valendo a pena, tá? Se chegar a 1.000 reais, na casa dos 1.000 reais, aí depois de uns 2 meses, lá pra março, abril de 2024, aí sim, pronto. As vendas do Note 12 vai parar porque ninguém vai querer comprar mais um celular de um ano atrás, tá? Então na minha opinião, até janeiro vale a pena comprar o Note 12, porque até então o Note 13 talvez não vai ter chegado ainda no Brasil. Mas na hora que o Note 13 chegar, já na minha opinião vai valer a pena pegar a versão mais nova, tá? Talvez você já encontre alguém vendendo já, mas é a versão, por enquanto, indiana, ROM modificada, tá? Shopping ROM, na verdade. Então eu não indico que compre por agora. Espere chegar a versão global oficial, tá bom? Mas se quiser comprar o Note 12 até janeiro, o link tá na descrição da live e de todos os vídeos que eu posto dele aqui no canal, tá? Qualquer coisa também é só pedir o link lá no meu Instagram, que eu converso com muita gente por lá. Uma dica importante pra você que quer comprar o Note 12 daqui a alguns dias, semanas, meses, é que você acompanhe então o nosso canal de ofertas lá no Telegram, o link tá na descrição, lá nós estamos acompanhando o preço dele de perto, na hora que ele baixa de preço, a gente posta por lá.